Boa tarde, gente! Boa tarde, meninas e meninos! Tudo bem? Olá, povo! Meninas e meninos do crochê, tudo bem? Como estamos hoje, nesta segunda-feira de carnaval, sem carnaval, não é? Todos guardadinhos dentro de casa, todo mundo bem? Espero que sim, né? Espero que todos aí com saúde. Boa tarde, deixa eu ver aqui das minhas meninas, quem já está falando comigo. Cris Marins, tudo bem? Lani Mans, boa tarde! Rita Sena. Edna Bahia. Isso, carnaval dentro de casa, muito abençoado, não é? Gessi Antunes. Opa! Oi, Dani, tudo bem? Sandra Paz, Suzana Tostes, minha mãe, Dona Célia. Maria do Carmo. Eunice Fátima. Vicência. Boa tarde, sou Vicência Pinheiro, de Ponta Grossa, Paraná. Marilene, boa tarde, Zumira, Maria Aldeice. Regina, oi, Regina, tudo bem? Eu sei, Regina Reis, está sempre acompanhando, eu sempre te vejo lá. Cleide, minha querida, não coloque emoji na live, tá, meu amor? Senão a live trava, tá? Porque hoje, por exemplo, tem muita gente usando a internet e o fluxo na internet está muito grande, então trava a live, tá? Então, por favor, não coloque emoji na live, tá bom, meu bem? Deixa eu ver quem mais. Ó, na verdade, já travou. Agora apareceu todo mundo de uma vez. Oi, Cainara, tudo bem? Regina Campos, Elaine Nani, Marisa, Daniel, Cícera, Fabiana Souza, Elaine Bonfim, Beth Santos, Zumira, Janine, Regina Campos, Tina Amaro, tudo bem, meu amor? Elis Santos, Maria do Carmo, Márcia Machado. Um beijo pra vocês que estão chegando agora. Oi, Lívia, meu bem, tudo bem? Boa tarde pras meninas do meu fã clube, lá, fã clube e professora aquele hispano, lá do WhatsApp, tá? Oi, Fabiana Souza, tudo bem? Sim, a live trava, verdade. Dilma Guanais, tudo bem? Oi, Rose Jesus, um beijo, minha flor. Marli Salgado, Marli Issa, boa tarde. A Marli Salgada, de novo, dessa. Aldenora, tudo bem? Um beijo pra você. Deixa eu ver quem mais tá falando comigo. Márcia Machado, te assisto, de São José dos Campos, um beijo. Quem mais? Lúcia Cristina. Chegou, que bom, maravilha. Gente, hoje eu trouxe pra vocês essa peça muito bonita, muito rápida. Vocês vão ver como é rápida de ser feita. E fica linda como um jogo de suplá, tá? Vocês podem fazer na cor que vocês quiserem. Aqui eu utilizei o barbante color, tá? Nesse, é nessa cor, nesse tom de chocolate. Cadê a Supremo? Supremo, você tá aí? Lúcia Cristina, chegou, um beijo pra você. Regina Campos, Ana Pereira, Fabiana Souza, Suzana Hipólito, Patrícia, minha prima. Beijo, Pathy. Dá um beijo na tia. Ó a tia aí, Cida. Tia Cida tá aqui também. Um beijo, tia. Nanda Crochê. Marina Bauerman. Oi, Lúcia Supremo, tudo bem? Pessoal da Supremo, um abraço pra todo mundo. Seu Edson, a galera toda aí. Ana Pereira, Marlissa, já falei. Lúcia, também, já falei. Margarete. Dilma, também, já falei. Oi, Meire Moraes, tudo bem? Ivani Lima. Vamos ser 200 mil supremo lovers até o fim de 2021. Hoje, somos 101 mil 763 seguidores. Então, vamos convidar todos os nossos amigos para seguir e curtir a página da Supremo. Tem muitos vídeos na página. Deixa eu ver o que mais que ela colocou, se eu conseguir abrir. Tem muitos vídeos na página, fora as lives que acontecem todas as segundas às 14 horas. Se você vem à página e ainda não se tornou um supremo lover, está na hora de virar oficialmente. Bora seguir e curtir. Para você ser um seguidor, gente, você tem que clicar em seguir, tá? Lá na página. Supremo está mandando abraço para todo mundo, né? Quem mais? Meu Deus, eu vi meu irmão aqui. Será? Edilene, Meire Moraes. Oi, Edilene, Minha Cheirosa. Oi, Jaque Nascimento. Um beijo. Jacira, Mendes. Não sei, minha flor. Não sei por que não veio. Não sei por que não veio. Obrigado, Tia Cida. Um beijo para a senhora também. Oi, Calão, meu irmão. Eita, a família toda. A família toda na live hoje, gente. É, Pia Veiga, Maria do Carmo, Emília Rodrigues, Vicência, Marcia Helena, Lúcia Campos. É, tá aqui, tá sim. Bora fazer bolo, o que é, Luiz? Minha mãe, meu irmão, minha tia, minha prima, todo mundo na live, gente. Eita, Deus. Então, gente, essa peça é uma peça super fácil. Parece que é complicada, mas é um ponto muito bonito, muito rápido. E fica linda, tá? Como um suplá, ó. Eu vou colocar um prato aqui para vocês verem. E vou levantar o meu... Olha como fica bonito, ó. Tá? Olha a peça toda, tá? Como fica bonita, ó. E aí, dá para fazer o suplá. Dá para fazer também o porta-copos. Só que o porta-copos é menorzinho, tá? Mas ele fica muito bonito, eu já vou medir. Oi, Ediceia, Edileuza, Sandra Molinari, Lívia. Gente, vamos compartilhar no seu Face em modo público, porque essa é a hora da gente fazer subir a nossa live. Você compartilha no seu Face em modo público. Suas amigas crocheteiras vão ver que você está assistindo uma live. E aí, vão se interessar pela live, né? E aí, é que está o grande segredo da nossa live, né? Então, vamos compartilhar no seu Face em modo público. Deixa eu ver quanto que está medindo aqui, ó. Cinquenta e cinco centímetros, tá? De comprimento por... Vinte e sete de largura, tá bom? Vinte e sete centímetros de largura, certinho. Tá bom? Então, ele é muito fácil, muito rápido. Eu fiz com barbante color, tá? E ficou nessa espessura gostosa, ele fica bem aprumadinho, bem certinho. Se você tiver um ponto mais apertadinho, eu sugiro que você utilize a agulha um número maior. Se o seu ponto for mais largo que o meu, um número menor, tá? Pra ficar assim, mais ou menos, parecido com o meu ponto. O meu ponto não é nem largo e nem folgado demais. Oi, Joana Dark, um beijo! Então, o que eu utilizei, gente? O color... Luana, só lembra pra mim qual o número desse chocolate, tá? Que aqui pra mim não tem o rótulo. Então, eu usei o barbante Supremo Color, gente, que é maravilhoso, tá? Ele vem num rolo de quatrocentos e cinquenta e dois metros. O tex dele é de novecentos e trinta e um. Então, ele é perfeito pra suplar jogo americano, caminho de mesa, tapete, jogo de banheiro, amigurumi, tudo que vocês imaginarem, tá? A agulha pra crochê, neste caso, é a de três a três e meio. Mas, o que eu falei pra você? Eu vou usar três e meio, mas o meu ponto não é nem folgado, nem apertado. Se o seu ponto for apertado, use uma agulha número quatro. E se ele for folgado, use a número três, tá bom? E, ó, é a cor número cento e nove, é a marrom claro, tá, gente? Esse que fica, esse efeito chocolate aqui, muito bonita. Oi, Pamela! Tudo bem, minha querida? Um beijo pra você! Saudades, hein? Faz tempo que a gente não se fala, correria danada. A Pamela tá gravidinha, né, Pamela? Um beijo pra você, que você esteja aí cheia de saúde, seu bebezinho também, ou sua bebezinha, não sei. Ainda a gente não conversou, né? Gente, esse ponto é um ponto muito bonito, muito fácil e muito rápido, tá? Então, ó, compartilha, compartilha em modo público, porque senão, se sua amiga quiser compartilhar de você, ela não consegue, tá? Vai ter brincadeira da palavra, da pergunta secreta? Vai! Eu escolhi aqui um Supremo predileto e um color aí pra Supremo mandar pra vocês, tá? Compartilhem, vamos chegar aí a muitos compartilhamentos, que eu sei que hoje é o dia do... Hoje vocês estão em casa, então, bora compartilhar essa live. Pra você que vai assistir no canal da Supremo, lá no YouTube, essa é uma live aula, não é uma videoaula, é uma live aula com a interação do meu público. Então, eu converso o tempo todo, tiro dúvidas, brinco, converso, falo muito. A gente conversa bastante, interage bastante, então, não é uma videoaula, é uma live aula, tá? Pra você que... Ah, é uma menina de novo! Ê, Pamela, que bom! O começo da gravidez é sempre chata, né? Sempre chatinha, a gente fica indisposta, é horrível. Mas aí, depois as coisas vão se normalizando. Que bom! Espero que vocês duas estejam com muita saúde e que a família esteja aí muito contente. Então, é uma live aula, tá? Com a interação do público, a gente fala muito, nós, eu, as meninas, todo mundo. E quem for assistir no canal do YouTube, lá da Supremo, é youtube.com, arroba, é, canal Supremo Fios. No meu youtube, é, youtube.com, arroba, crochê com Keila. Keila com K e dois L's. Lá no meu canal já somos 150 mil inscritos, gente. Batemos aí a meta de 150 mil inscritos. Então, agradeço a todas, vocês que estão lá, né, me seguindo no meu canal. Tem muita coisa, gente, muito vídeo, tem muita coisa boa, tem coisa pra iniciante, tem coisa, é, já, pra quem já é um pouquinho, né, já tem mais maestria no crochê. Tem muita coisa, capa de fogão, tem jogo de banheiro, tem o tapete vende-vende, tem o suplá vende-vende que eu coloquei esses dias. Muitos tipos, né, modelos de suplás diferentes, caminhos de mesa, enfim. Uma porção de coisas, é, pra quem vai, é, peço pra vocês também, é, visitarem o Instagram da Supremo, que é arroba, é, arroba Supremo Fios, tá? O meu é arroba Keila com K e dois L's, hispano com S, muda o crochê com T no final, Keila hispano crochê, tá? Coloca Keila com K e dois L's lá no Instagram que você já vai me achar, tá bom? E lá no Instagram, a minha família lá no Instagram já está aí com 130 mil seguidores. Então, gente, bora seguir o Instagram da Supremo e também o meu Insta. E vamos compartilhar essa live e vamos aprender a fazer esse caminho. Vamos ver o que que a gente vai usar? Então, a gente vai usar o número 109 do Color, que é o marrom claro, que eu não tenho fechado aqui, mas eu tenho um tiquinho aqui que vai dar pra fazer, pra mostrar pra vocês. Vamos utilizar uma agulha número 3,5. A minha eu nem sei se dá pra focar, deixa eu ver. Foca. Foca, filho. Foca, meu bem. É 3,5, gente. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Foca. Foca, filho. É 3,5, ó. Eu só uso, com o barbante número 6, eu só uso as agulhas número 3,5, tá? Uma tesoura, para a gente fazer o acabamento. E a nossa alegria e nossa força de vontade pra hoje aí, com a nossa live abençoada. Gente, nesse aqui, é o suplá para o prato. Eu vou ensinar como se fosse o suplá para o prato, porém, como é uma peça maior, é o mesmo ponto. Eu vou ensinar como se fosse o porta-copos. Mas é a mesma coisa, eu só falo pra vocês depois quantas carreiras a mais vocês vão fazer. Só isso que vai mudar, tá bom? E é super fácil, super rápido. E bora compartilhar, tá, gente? Vamos lá. Ó, aqui ainda tenho, né? Eu gosto de usar até o finalzinho. Não sei onde está a Mayumi. A Mayumi sumiu, né? Bora, Maylee. Bora subir. Ó, gente. Essa aqui, eu já deixei a metadinha pronta, porque eu vou ensinar a vocês como unir e como fazer o biquinho também. Então, eu vou fazer uma metade deste tamanho aqui, ó. Tá? Ó. Super rapidinho, gente. Dois minutinhos fica pronto e não gasta quase nada, tá? Ó. E vocês podem fazer no color, gente, a cor que vocês quiserem. Porque o color tem aí uma cartela de cores muito bonita, muita bonita, né? Tem rosa, tem verde, tem vermelho, tem amarelo, tem cinza, tem azul. Então, a cor laranja, a cor que vocês preferirem aí é a cor que vocês vão fazer. Então, eu vou ensinar a fazer deste tamanho aqui, tá bom? Não se preocupem, porque é a mesma coisa de tanto você fazer um desse tamanho, como um desse tamanho, como um caminho de mesa gigante, gente. É a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada, tá bom? Deixa eu ver aí. Derlinda tá falando comigo. Maria do Carmo tá falando comigo. Marilene tá falando comigo. Então, Lúcia, eu ainda não medi, tá? Eu vou fazer, provavelmente, um novelo, dê pra fazer três, tá? É uma linda peça mesmo. Quem quiser fazer o caminho de mesa, também dá. Aí, faz os pequenininhos. Já aproveita, ó, já aproveita, faz um jogo de cozinha, segue o que eu vou ensinar, faz o caminho de mesa, faz os suplás e faz os porta-copos também, gente. Dá pra vender aí bem legal, um lucro bem bacana, tá? Vamos lá, então, gente? Vamos começar? Vocês querem que eu deixe a peça aqui ou deixe a peça fora pra não embaralhar aí a vista de vocês? Bora subir, gente! Bora subir! Hoje é segunda-feira, começo de semana, né? Vamos usar o dedinho do compartilhamento. Vamos aí animar essa live, que eu gosto das minhas meninas muito animadas. Marilene, muito linda a peça, obrigada! Maria Salles, boa tarde, eu amo esse trabalho, obrigada! Djanira, Angela Floriano, Sueli Gadonski, é isso? Bora lá! Ó, a Ivani tá falando, desde o início da aula, temos já 10 novos Supremo Lovers. Gente, bora subir aí, chegar a 200 mil seguidores, hein? A Edilene tá ficando que vai ficar muito lindo, vai! Aí, pode fazer maior, Jussara, eu vou explicar pra você como que faz maior, tá? Deixa eu só começar e eu explico pra vocês direitinho como que vocês vão fazer aí um caminho de mesa gigante, se você quiser, tá bom? Vamos lá! Ó, gente, a gente vai fazer o nó inicial. Vê se dá, se atrapalha vocês, se vocês querem que eu tire. E cinco correntes, tá? Duas, três, quatro, cinco. Eu vou prender aqui na minha primeira correntinha. Eu ainda estou com um pouquinho de falta de ar, então, de vez em quando a titia aqui precisa tomar uma aguinha, tá? Tiro de baixo, então, tá, eu vou deixar ele aqui de ladinho, ó, pra quem quiser ver, aí eu mostro, tá bom? Assim, ó, vou subir três correntes, dentro do meu anelzinho, eu vou colocar mais 11 pontos altos, então, eu preciso de um total de 12 pontos altos, tá? Então, vamos lá! Vamos lá! Dois, né? As três correntinhas eu já conto como um, dois, três, quatro, já vou prendendo aqui, ó, a linha de baixo, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze. Prendo aqui na terceira correntinha, onde eu comecei a fazer o meu trabalho. Prestem atenção nesse começo, meninas, pra que sua peça fique direitinha, assim, ó, toda no direito, tá? Porque se você não prestar atenção, o seu começo vai ficar no avesso, tá bom? Então, a gente quer que fique todinha ela, assim, pra frente, tá? Toda, não no avesso, tá? No direito. O que que a gente vai fazer aqui, ó, a nossa rodelinha, ela está do lado direito, assim, ela está do avesso, certo? Nós vamos começar a subir as carreiras no avesso, tá? Então, aqui, ó, eu viro a minha pecinha no avesso, faço três correntes, não se preocupem que vai dar certo. Faço três correntes, no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha. Deixa eu soltando aqui o fio. Bora compartilhar, minha gente, vamos? Como? Quem tá falando comigo? Oi, seu Maurício, tudo bem? Um abraço pro senhor. Jurema, tudo bem? Um beijo. Égna Bahia, obrigada. Um beijo pra vocês que estão participando. Ângela, Floriano, mande um beijo pra Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Baipendi, pra Ângela, estamos de olho na sua live. Ângela, Floriano, um beijo. É, hoje estou com visitas, depois eu assisto, sem problema, Marinha Ingrácia, vai ficar lá guardadinha pra você, tá? Então, vamos lá, gente, ó. No avesso, você vai começar. Então, a gente vai fazer dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. Então, dá um lequinho de dois pontos altos, ó. Uma correntinha. Eu vou pular um pontinho de base e no próximo eu vou repetir esse lequinho. Um ponto alto, dois pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, mais um ponto alto. Pronto. Por quê? Agora, nós vamos começar a fazer as carreiras que vão ser cheias e as vazias vão ficar desse lado, tá? Então, fica mais bonito os leques cheios ficarem para o direito e os quadradinhos, né, que vão encher aqui as carreirinhas para o lado avesso, tá? Então, a gente vai virar agora o nosso trabalho, vamos fazer duas correntes e vamos entrar dentro do primeiro leque aqui na primeira correntinha, ó, dentro da correntinha. E vamos fazer um lequinho com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Gente, sempre, sempre o começo da carreira e o final é igualzinho, tá? Ó, sem correntinha, sem nada, nós vamos dentro desse espacinho aqui e vamos fazer mais um lequinho. Então, o começo da carreira cheia de leques é essa daqui, tá? Aquela primeira carreira ali foi só o começo do trabalho. Então, nós vamos contar a partir desta carreira com três leques, tá? Ó, e agora, dentro do último leque, nós vamos fazer um leque dentro do último leque, igualzinho. Ó, tá vendo como a bolinha e os leques vão seguir sempre no direito? Oi, Edilene, tudo bem? Francisca, um beijo! Edileuza, Beatriz, tudo bom? Claudete? Ó, a gente vai virar o trabalho. Eu vou entrar dentro do leque aqui com ponto baixíssimo. E o começo do trabalho e o final, como eu disse, é sempre um leque. Então, subimos três correntes, mais um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e um ponto alto. Então, um lequinho com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Agora, nós vamos fazer duas correntes. Dentro do espaço do leque do meio, nós vamos começar a fazer... Preencher aqui com os bloquinhos com três pontos altos, ó. Duas correntinhas e dentro do espaço do próximo leque, um leque. Então, aqui, ó, vocês percebam que esta carreira onde vai ficar os bloquinhos está do lado avesso, como eu falei pra vocês, tá? Bora compartilhar, minha gente! Bora lá! Sem emojis, por favor, tá? Senão a live trava. Tá bom, Maria Salles? Não coloca emoji, senão trava aí a live, ó. Vou virar, agora eu venho aqui dentro do meu leque, faço um ponto baixíssimo, subo três correntes, leque dentro de leque, no começo e no final. Oi, Elisângela! Maria Mills, um beijo! E agora, gente, a carreira vai ser cheia, igual essa daqui, ó. Essa foi com espaços e agora nós vamos encher essa carreira. Com o quê? Com leques dentro dos espacinhos, ó. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Oi, Ariane! Tudo bem? Um beijo pra você, querida! Dentro do próximo espaço, sem nenhuma correntinha nem nada, vamos pro próximo leque. Vamos enchendo os espaços com os lequinhos de dois pontos altos, ó. E dentro do último leque, um lequinho. Maria Salete, um beijo! Bora subir, Meire! Bora lá, gente! Vamos colocar o dedinho do compartilhamento para funcionar. Oi, Renata! Tudo bom? Um beijo pra você! Compartilhe em modo aberto no seu Face, pra suas amigas também conhecerem os produtos da Supremo, tá, gente? Ó, gente, pelo que eu conheço, a Mayumi, ela deve estar pescando. Ó, tá vendo? Ó, então, aqui é o começo do trabalho, ó, ele pequititinho. Tá? Então, aqui nós já fizemos uma carreira fechada, duas carreiras fechadas. Neste aqui, eu fiz, né, o pequenininho, ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de leques. Essa você não conta, tá? Essa com dois leques você não conta. Então, você vai contar a partir dessa terça, com três leques, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, que vai dar o porta-copo, tá? Nessa daqui, nesse daqui que é o suplá, ó, eu fiz uma, opa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, tá? Fechadas, tá? Então, o grande, sete carreiras, o porta-copo, cinco carreiras. Então, aqui eu já fiz duas, ó, vamos lá. Tina Amaro, meninas, quem compartilha aparece o selo de compartilhador, no entanto, tem meninas que diz que compartilhou e não aparece o selo. Estranho, né, bora compartilhar. Exatamente, Tina, aqui, a gente sabe quem compartilha e quem não compartilha, né? Então, bora compartilhar, gente, ó. Vamos começar, então, mais uma carreira. Leque sobre leque, o começo e o final sempre igual. Nesta carreira, nós vamos fazer os espaços. Então, duas correntinhas. Dentro, aqui, do espaço do leque, três pontos altos. Bloquinhos de três pontos altos. Duas correntinhas, ó, a gente tem mais um leque aqui dentro pra preencher com os bloquinhos. Tereza, compartilhadora, Sandra Paz, compartilhadora, Elaine Nani, compartilhadora. Aparece aqui pra gente, gente, o selinho de compartilhador. E no último, o último lequinho, ó, duas correntinhas e o último lequinho. Agora, nós vamos encher a terceira carreira, né, cheia. Parece complicado, mas quando você pega o jeito, tá? Fica bem, bem rapidinho. Ó, vou virar. Vamos entrar dentro do espacinho aqui, ó, do leque. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Três correntinhas. O leque dentro do leque. Liduína, querida, não coloca emoji, por favor, tá? Porque aí trava a nossa live e as meninas perdem o conteúdo. Agora, gente, ó, nós temos o quê? Os espaços, certo? Sem correntinha, sem nada, vamos preencher o espaço com leque. Renata Salles, Liduína, por favor, não coloquem emoji na live, tá? Porque senão trava e as meninas perdem o conteúdo. Ó, dentro do próximo. Mais um leque. Isso mesmo, Dani, vamos lá. Aquilo importante pra gente não são os olhinhos, né? Quanto mais você compartilha o seu selinho de compartilhador, aparece, né? Ó, dentro do espacinho, então, aqui aberto, mais um leque. E no final da carreira, o último leque, ó. Este trabalho é um suplá. Já eu mostro pra vocês, tá? É que eu tive que fechar, porque ele é grande e tava tomando parte da mesa aqui, ó. Ó, então, eu já fiz uma, duas, três carreiras fechadas. Deixa eu mostrar pras meninas. Ele aberto, ó. Tá, gente? É esse trabalho que nós estamos fazendo hoje. A Edilene é demais. Já compartilhei até pro Luiz da Atena. Meu Deus do céu. A Ivani está explicando o que é. Um emoji, por favor, leiam com atenção, tá? O recadinho que ela tá deixando pra vocês aí. Oi, Maura Cheirosa. Tudo bem, meu amor? Um beijo. Maria Silva diz que tá amando. É, Jusce Mery. Compartilhei agora o que é esse trabalho. Tô mostrando aí, então, pra Irene, que é um suplá. Compartilhem, gente. Deixa eu ver aqui como estão os compartilhamentos. Quase 500. Bora compartilhar pra gente chegar lá, né? Então, vamos lá. Isso aí, Edilene. Agora aqui, ó. Nós vamos fazer mais duas carreiras abertas e mais duas fechadas, tá? Gente, super simples. O bico super simples. Tudo muito fácil. Irene, obrigado, ó. Vou entrar aqui dentro desse, do meu primeiro lequinho. E vou fazer um leque com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Pra vocês fazerem um caminho de mesa, agora é a vazada. Então, são duas correntes e dentro dos leques, gente, três pontos altos, tá? Pra você fazer um caminho de mesa, gente, basta você aumentar as carreiras, tá? Você aumentar o tanto que você quiser. Ó. Mas a carreira cheia, ela sempre tem que ser múltipla, é, sempre ímpar, tá? Pra dar certinho o bico. Então, aqui eu fiz cinco, aqui eu fiz sete. Se você quiser fazer com quinze, aí tudo bem. Bora subir, minha gente? Vamos? Obrigada, Ariane. Um beijo pra você. Opa, tá faltando uma correntinha aqui, ó. Eu vou fechar, né? Pra poder vocês enxergarem aqui o que eu tô fazendo. Que eu vou ensinar vocês já, já. Tereza, compartilhei. Amo fazer suplá. Tá escrito aqui que você é compartilhadora mesmo, viu? Ó, o último da carreira aberta. Agora, eu vou virar. Leque sobre leque. Carreira fechada. Super fácil, gente. Ai, mas como que prende isso? O quê? Calma. Calma que a gente já vai. Cristiane, e você demais, amiga? Já fiz peças suas. Amei. Sou fã. Sou mãe. Eu sou mãe. Crochê. Eu tenho... Mãe, crochê. Não entendi. Eu sou mãe. Crochê. Eu tenho um canal. Não entendi muito bem o que você disse, mas... Selma Souza. Muito lindo. Obrigada, Selma. Bora compartilhar, minha gente? Vamos? Agora, a gente vai fazer a fechada. Vamos encher aqui com os nossos lequinhos. Um beijo pras meninas aí do meu fã clube. Lá do WhatsApp. Minhas cheirosas, minhas queridas. Um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a nossa live de segunda-feira, hoje de carnaval. Então, provavelmente, tem bastante gente aí viajando, né? Ou tirando uma sonequinha. Jacira Mendes. Estou compartilhando com minhas amigas. Que bom, Jacira. Um beijo. Logo, logo, vem o seu selinho de compartilhadora, se você compartilhar mesmo, viu? Maria, esse aqui eu estou usando o color, barbante color, tá? Da Supremo. Gente, o mais importante é vocês compartilharem no seu Face em modo público, porque vocês têm aí as amigas de vocês que acompanham o feed de notícias de vocês. Então, oi, Miriam. Um beijo. Laudineia, primeiro dia te assistindo. Que bom, Laudineia. Então, seja bem-vinda. Já curte a página e também já se, né, seja uma seguidora. Amanda, Keila, vou fazer um caminho de mesa. E vou colocar tassel nas pontas. Amei essa peça. Fica lindo com tassel também, já fiz. Ó, vou virar, agora a gente vai fazer a última carreira vazada e depois a última carreira cheia, tá, gente? Ah, tá, Cristiane, seu canal chama Mãe Crochê, entendi. Gente, não se esqueçam também de se inscrever lá no meu canal, tá? Crochê com Keila, Keila com K e dois L's. Nós chegamos aí a 150 mil inscritos, né? Vocês todas devem estar lá. Kézia, eu só cheguei agora, é minha primeira vez. Sou de São Paulo, capital. Como faço pra ver o começo? Logo, logo, Kézia, quando a gente terminar, Selma, não apareceu porque você tem que compartilhar em modo público, tá? Se você não compartilhar no seu Face em modo público, não vai aparecer. Por exemplo, uma amiga sua vai querer ver e não vai conseguir. Vai dar como link fechado, tá? Então, tem que... Na hora que você compartilhar... Patrícia, minha prima, disse que compartilhou. Isso aí, Pathy. Gente, quanto mais vocês interagirem na página da Supremo, mais selinhos vocês ganham. Tem selinho de super fã, tem selinho de compartilhador, tem selinho de compartilhador mais, que é o compartilhador super fã e um monte mais de coisa. Então, quanto mais vocês interagirem, quando eles postarem alguma coisa e vocês compartilharem, isso também influencia em vocês estarem ou não participando da página. Vamos lá. Boletim da Ivani. Ivani, você traz o boletim. Vamos lá. Nossa, 101.108... Como assim, gente? 245, olha, agora somos 251, Ivani. 302 comentários, 605 compartilhamentos e já somos 101.108 Supremo Lovers. Ô, Ivani, será que até o final dessa live a gente chega em 101.900? Cristiane Pereira, sua mãe do Roger Crochet. Seja bem-vinda, querida. Um beijo pra você. Tá, depois eu focalizo direitinho pra vocês verem, tá bom? Ó, eu vou mostrar de novo pra quem chegou agora, né? A gente tá aí com... Chegando pessoas. Olha, eu estou fazendo esta peça, gente. É um suplá. Ele é meio... Ó, ele é triangular, tá? Ó, são dois triângulos grudados e o biquinho em volta. Fica lindo, dá pra você fazer um caminho de mesa. Eu estou fazendo no tamanho... Aqui é o suplá, pro prato. Eu estou explicando no tamanho do porta-copos também, tá? Então, vamos lá. Quem é super fã aparece e compartilha... E quem compartilha aparece super fã mais um. Exatamente, Tina Mara. É isso aí. Igual você é, né? Super fã mais um. Então, gente, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer a quinta carreira, tá? Dessa fechada e, nesta hora, se você for fazer o suplá ou o porta-copos ou um caminho de mesa ou seja lá a peça, o tamanho que for, é a hora de você unir as duas peças, as duas partes, tá? Então, prestem atenção aqui na titia. Vamos lá. Bora subir, mulherada, ó. Vou entrar de novo aqui no meu primeiro lequinho. Vou fazer os dois pontos altos primeiros do meu leque, ó. Prestem atenção, meninas. Verifiquem se as duas pontas estão do lado certinho, do lado, é... Não do lado avesso, do lado certo, né? Do lado direito. Ó, aí eu fiz dois pontinhos do meu leque. Então, eu fiz a metade do meu leque, certo? Eu vou entrar dentro do primeiro leque, ó. Tá aqui, ó. A primeira, uma parte, a outra tá aqui, ó. Fiz dois pontinhos. Vou entrar dentro do primeiro leque, dentro do espaço do primeiro leque e vou fazer um ponto baixo. Vou laçar e volto aqui nessa banda que a gente tá fazendo pra terminar o nosso leque, ó. Mais dois pontos altos, ó. Desse jeito, a gente emenda a peça sem precisar costura, tá? E fica imperceptível, ó. Então, nós já começamos a unir aqui o nosso, ó, a nossa peça. De novo, eu vou laçar aqui a agulha. Vou entrar aqui no espacinho, vou fazer o leque, a metade de um leque. Dois pontos altos. Bora subir, gente! Vamos? Ó, vou no segundo leque, lá da outra banda, vou fazer um ponto baixo, volto pra banda de cá e termino o meu leque, ó. Vou no próximo espaço, começo o próximo leque. Oi, Maria da Conceição, beijo pra você! Oi, Marcela! Lindona, um beijo! Ó, vou no meu... Tô fazendo o terceiro leque aqui, certo? Ó, primeiro, segundo, terceiro. Vou lá no, ó, primeiro, segundo, terceiro leque lá da outra banda, ó. Venho no meio do leque, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Laço, termino o meu leque aqui, dessa ponta aqui, ó. Vocês vão preenchendo a última carreira, ó. E vão emendando ao mesmo tempo, ó. Tá? Ó, de novo, vamos lá. Dois pontos altos. Tem problema, Marcela? Um beijo pra você, querida, que tá sempre participando. Um beijo pros bebês aí. Muito interessante essa emenda, né, Edilene? Pois é, gente, dá pra fazer um monte de coisa com essa emenda invisível que fala, né, ó. E dá certinho, tá? Ó, vamos fazer mais um aqui. Quando chegar, venho aqui, ó, no próximo. Põe o meu ponto baixo dentro do leque e termino esse lequinho aqui. Bora subir, gente? Vamos? Obrigada, Renata. Um beijo pra você. Vamos ver como é que tá aqui as coisas. Quase 700 compartilhamentos, e... Ô, Supremo. Ó, eu escolhi um predileto e um color. Se nós chegarmos aí em 1.100 compartilhamentos. Mas tem que ser 1.100, hein, gente? Compartilhamentos. Vamos mandar pras meninas aí? Mais uma íris fashion. Vamos ver o que a Supremo fala? Ou melhor, Supremo, vamos fazer melhor segunda de carnaval? Vamos mandar uma Iris Fashion para elas conhecerem que é maravilhosa e um fio amigo? Mas tem que ser mil e cem compartilhamentos, hein meninas? Olha lá, tem que meter o dedo no compartilhamento. Vamos, ó, Supremo já topou, Supremo topa tudo aqui. Gente, então, ó, se a gente chegar, nós já estamos em setecentos. Se a gente chegar em mil e cem compartilhamentos, vai um predileto, o color para você experimentar e fazer a live de hoje, uma Iris Fashion para você fazer a live da semana passada e um fio amigo para você experimentar e fazer biquinho, fazer sapatinho, fazer o que vocês quiserem aí, tá? Então, são quatro, quatro produtos que a Supremo vai mandar para vocês, só que eu não sei a ordem das cores, porque a Luana tem um ótimo gosto e é ela que escolhe, ó. Fiz mais meio leque, vou aqui no meu penúltimo leque, que esse é o penúltimo desse lado, e vou fazer a minha emenda. Coloco ele lá, faço um ponto baixo e volto aqui e termino este leque. Bora lá, gente! Olha, quatro produtos, hein? Um Supremo predileto, um Supremo color, um Iris Fashion e um amigo para vocês experimentarem aí, praticamente, já são quatro produtos da Supremo que vocês vão experimentar aí em casa, né? Quando o carteiro chegar. Ó, vamos para o último aqui, ó. Dois pontos altos. Vou lá no último, lá, ó. Lá no último, venho aqui no último, faço um ponto baixo e... Venho aqui e termino o nosso lequinho. E a nossa carreira fica completa, fechadinha. Vou mostrar pra vocês, tá? Aqui eu vou precisar encerrar o trabalho com um ponto baixíssimo. Corto aqui o meu fio. Olha, gente, olha a emenda como fica, ó. Ó, tá? Olha só como a emenda fica legal. Não fica feio porque tem carreiras vazadas, então não fica feio, tá? É um tamanho que eu achei bacana para o porta-xícaras. Olha que lindo. Agora nós vamos para o biquinho, tá, gente? Bora lá compartilhar. Olha, já estamos chegando em oitocentos, hein? São quatro produtos da Supremo para você experimentar. Eliana, eu ainda não formulei a pergunta, meu amor, tá? Mas presta atenção daqui pro finalzinho da aula que você vai conseguir aí chegar, né? Na nossa brincadeira. Fica tranquila, tá? O que eu tô fazendo? Estou fazendo um suplá. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o porta-copos, ainda vou fazer o bico. Eu estou fazendo um suplá. Como é o nome desse suplá? Bem-me-quer, tá? Olha que lindo, gente, ó. Deixa eu mostrar assim, em cima pra vocês. Olha que lindo, tá? São dois triângulos unidos com o bico, tá bom? Eu estou explicando, fazendo o menorzinho, que é o porta-copos. Deixa eu tirar ele daqui. Olha, 305 olhinhos. Ivani, mostra pra gente aí o nosso boletim. Como é que nós estamos de Supremo Lovers? Estávamos em 101.808. Gente, agora, olha, prestem atenção na titia aqui. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Tá vendo aqui o meio da bolinha? Bem aqui, ó. O meio da bolinha. Nós vamos amarrar a nossa linha aqui. Ó, faço um nozinho. No meio da bolinha... Angelazinha querida, não coloque emojis, por favor, que a live cai, tá? Olha só, já temos mais quase 40. Supremo Lovers, de novo. Ó, no meio da bolinha, eu vou subir três correntes. No mesmo lugar, eu vou fazer mais dois pontos altos. A minha gatinha está se passando nas minhas pernas, fazendo cócegas. Pretinha! Sai daí, meu bem. O que você quer? Quer subir aqui com a mãe? Agora não dá. Ó, agora, eu venho aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quantos eu fiz aqui? Um. Isso, mais um. Eu venho aqui para a pretinha. Deus! Ó. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pretinha! Ela está fazendo cócegas, gente. No mesmo lugar, dois pontos altos. É aquele ponto tombadinho, tá? E diz, se está de feriado hoje, pode me acompanhar. É, beleza! Bora subir, minha gente? Vamos! Hoje tem quatro produtos da Supremo para você, ó. E aí, você vai pegar... Aqui, ó. Iniciamos a aula com 1773. Olha, que bacana! Deixa eu ver onde foi. Isso, aqui mesmo. Aí, aqui, ó, gente. Ó, nós vamos... Bem aqui no pontinho, ó. Bem na cabecinha. Entre o começo... E a bolinha tem um buraquinho, ó. Você vai prender com um ponto baixo aqui, ó. Ó. Aqui, nós temos quase a metade da bolinha pronta já, tá? Que a gente só vai fazer a outra metade, ó. Menina pretinha sumiu. Depois, eu mostro ela para você. Pretinha! Vem aqui, vem! Gente, ela é terrível! À tarde, meninas! E, Keyla, tudo bem com você? Oi, Aline Mozinho! Um beijo pra você, minha querida! Um cheiro! Ó, agora, gente, nós prendemos aqui com um ponto baixo, certo? Nós vamos laçar a agulha, ó. Ó, sempre vai ter uma alcinha aqui, ó. Nessa alcinha, você vai fazer cinco pontos altos, ó. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... E cinco. No próximo... Na próxima alcinha, ó. Essa aqui, você vai fazer um ponto baixo. Laço de novo. Tem uma alcinha aqui, ó. Você pode pegar a primeira alcinha mesmo, ó. Cinco pontos altos, gente. Esse é o biquinho. Ó, ó, e eu fazendo... Eu, hein? Aline Mozinho tá dando boa tarde, meninas! Ó, cinco pontos altos. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. Na próxima, cinco pontos altos, ó. Gente, super fácil. Olha como fica bonitinho o acabamento, ó. Você também pode fazer o acabamento em outra cor, tá? Pra ficar aí, ó. Por exemplo, poderia ser... É... Poderia ser... Amarelo, poderia ser um creme, poderia ser um cru, poderia ser um branco. Fica muito bonito também. Eu preferi fazer de uma cor só, porque eu gosto de trabalhos de uma cor só. Eu acho que fica muito chique também, tá? Os trabalhos coloridos, dependendo do trabalho, fica lindo, né, gente? Aquele suplás cheio de cores ficam muito bonitos. Porém, os com uma cor só também são muito chiques. E eu gosto muito dessa cor. Eu gosto muito de bege, marrom, chocolate. Inclusive, eu tô fazendo uma bolsa, viu, Luana? Pra convenção aí. Muito bonita, tá? Pra levar. Tô fazendo bastante coisa pra levar. Bora subir, gente? Deixa eu ver como é que estão as coisas. Ai, meu Deus. Não aparecem mais as coisas pra mim? E estamos com 800... 800 compartilhamentos, gente. Faltam, então, 900... 300 compartilhamentos pra vocês levarem pra casa, gente. Esse kit aqui, ó. Ó. Um predileto, um color, um íris e um amigo. Quatro, gente. Quatro. Então, bora mexer aí com esse compartilhamento. Compartilhar pra vocês levarem aí... Oi, Dirce, tudo bem? É, levarem aí os quatro produtos que a Luana vai mandar pra vocês. Eu só não sei a cor, tá, gente? Que ela que tem aí o bom gosto, então, eu não sei a cor que... Ela vai mandar pra vocês, tá? Já pensou? Chegar aí na sua casa uma caixa aí com os produtos da Supremo? Hum! Bora, Cainara! Bora ganhar quatro produtos? Vamos? Com a pergunta secreta, ó. Gente, aqui, ó. No último, ó. Prestem atenção. Essa é a última alcinha... De um pedaço do triângulo. Eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, ó. Na próxima alcinha aqui, ó. Que já é a próxima alcinha do outro lado do triângulo. Eu vou fazer os cinco pontos altos. Oi, Vanusa! Um beijo! Valkyria, compartilhei! Então, bora compartilhar mais. Compartilhe com o pessoal do seu Messenger, gente. Suas amigas que vocês conversam sobre o crochê no Messenger. Suas clientes para ver essa peça. Já vai aproveitar. Já vai pegar aí uma encomenda, né? Já vai ser legal. Então, compartilhem com as suas amigas do Messenger, que eu tenho certeza que estão as suas clientes lá no meio, né? E aí, você já vai pegar uma encomenda. Olha que legal! Uma, ou duas, ou três, né? Seria muito bacana. Ó. E vou seguindo aqui, gente, fazendo uma alcinha com um ponto baixo, uma alcinha com cinco pontinhos altos, tá? Oi, Gisélia! Um beijo! Marilzi, eu quero! Moro em Pomerode. Marisa, tudo bem? Tudo ótimo? Graças a Deus, gente! Graças a Deus, mais uma segunda-feira que nós estamos aqui. Oi, Daniela! Um beijo! Mais uma segunda-feira que nós estamos aqui, graças a Deus, reunidas, né? No nosso cantinho. Com a nossa live, com as nossas meninas, com as nossas queridas e as que chegaram hoje também. Tenho certeza que não vão mais perder, né? Esse presente que a Supremo dá todas as semanas pra vocês. Uma live gratuita, uma aula gratuita, né? Pra que vocês aprendam um pouquinho mais sobre o crochê. Quem não sabe, aprende também, porque a gente faz aulões de crochê aí, né? Com os pontos básicos. Então, tem muita coisa, gente. Muita aula lá, aqui na página da Supremo, que vocês precisam ver, tá? Quem chegou agora. Tem bastante coisa legal lá no meu canal e no canal da Supremo também, tá, gente? Gente, a Família Supremo cresceu hoje, até agora, setenta e nove... São setenta e três novos seguidores, oitocentos e quinze compartilhamentos. Gente, bora chegar lá, ó. Prestem atenção aqui, meninas, ó. Cheguei no último, é... Cinco pontos altos. Vou fazer o meu ponto baixo aqui? Não. Eu vou pular esse último aqui, vou fazer direto na cabecinha aqui da nossa bolinha, ó. Tá? Ó. Porque aqui, eu vou fazer três correntes. E dentro aqui, desse espacinho, eu vou fazer mais dois pontos altos. Vou fazer aquele ponto tombadinho, vou prender aqui, ó, na metade da bolinha, ó. Com um ponto baixo. Manda um beijo pra Sueli de Santarém, ó. Subo três correntes, vou fazer o ponto tombadinho de novo, mais dois pontos altos. Manda um beijo pra Sueli de Santarém do Pará, eu amo crochê. A Sueli tá falando, beijo! Meninas, vamos entrar no bloco, compartilha até o dedo cair. Meu Deus do céu! Aí, aqui, gente, ó, a gente vai fazer aqui de novo, tá? Ó, na metade. Mais três correntes e dois pontinhos altos. Edilene, minha cheirosa, está dizendo, chegou aqui, já não consegue ficar sem essa linda tarde das segundas-feiras. Verdade, gente, ó. Então, a nossa bolinha vai ficar assim, ó, com três pontinhos tombadinhos, ó, tá? E aqui, a gente vai começar igual a gente começou o outro lado. Lembra que eu pedi pra vocês colocarem o pontinho bem aqui na bolinha, ó, bem aqui no cantinho? Então, nós vamos pôr o ponto baixo aqui. Vamos laçar a agulha e na primeira alcinha, cinco pontos altos, tá, gente? Ó, vamos fazer igualzinho o outro lado. Ariela, boa tarde, manda um abraço para o Mato Grosso do Sul. Um abraço, Mato Grosso do Sul, um beijo pra vocês aí. Venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo, gente. Olha como tá ficando bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Com o biquinho, ó. A gente pensa que não, mas o biquinho faz toda a diferença, ó. Olha que lindo com a xícara em cima. Esse aqui, gente, é o porta-copo, tá, ó? Olha que gracinha, ó. Olha. Deixa eu mostrar. Olha que gracinha. Né? Boa tarde, manda um abraço para o Mato Grosso do Sul, já mandei. Bom, vamos lá. Vamos ver como é que estamos de compartilhamento. Quase chegando em 900. Gente, vocês não querem ganhar os quatro produtos, não é? Eita! Bora lá, gente. São quatro produtos da Supremo. A Sandra, manda um beijo para Maringá. Um beijo. Molhar um pouquinho aqui a garganta. A Edilene, o Edilene, o Dan já tá por aí, já tá compartilhando, já tá fazendo a maior festa aí. Que o Dan, ele é incrível, né? Ó, na próxima argolinha, gente, então, ó, eu vou fazer cinco pontos altos. Bora, gente! Bora que tá acabando aqui. E a gente tem que chegar nesses 1.100 para vocês ganharem aí os presentes da Supremo, hein? Luana, depois eu quero falar uma coisa contigo. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa. Dan e Edilene são lá do meu fã clube, meus cheirosos, né? Deixa eu falar uma coisa. Depois eu quero falar uma coisa contigo. Ah, a Pretinha. A Pretinha tá aqui. Oi, minha flor. Você quer subir com a mãe? Quer? Ô, meu Deus. Ai, gente, ela tá se passando no meio das minhas pernas de novo. Então, é... Eu quero falar com você, Luana, uma coisa depois, importante. O Dan e a Edilene são lá do meu fã clube, né? Meus cheirosos. Temos lá muitos cheirosos e cheirosas. Rose também, né? Tá faltando a Mayumi. Que a gente não sabe onde tá. A Mayumi deve estar aí curtindo o seu final de semana com o maridão. Ah, Leila. Manda um beijo para Aracaju. Aracaju, Sergipe. Um beijo, Aracaju. Cidade quente, gostosa. Ê, delícia. Bora subir, minha gente? Vamos chegar nos 1.100 pra vocês ganharem aí? Ah, então. É, eu quero propor pra você uma coisa. Viu? Ah, o que eu ia falar. Pra vocês encontrarem os produtos que eu estou utilizando na aula de hoje. A agulha, tesoura, o color, né? E todos os outros produtos da Supremo tem aí o armarinho, né? Alto padrão. Só que você tem que se cadastrar no site do alto padrão. www.alto padrão. Né? Alto padrão armarinhos. Alguma coisa assim, não me lembro. Deixa eu ver. Luana, bota o site do alto padrão aí, mulher. Que lá no alto padrão, aqui é site, não é uma página, é um site, tá? Lá no alto padrão, você faz o seu cadastro, você pode escolher tudo que tem lá na Supremo, pode verificar o frete quanto fica, pode parcelar, faz no boleto, parcela no cartão de crédito, faz o pagamento do jeito que você pode. Então, lá no alto padrão, aviamentos, isso, lembrei agora, viu, Luana? E aí saiu a sua mensagem. Obrigada, Lu. Aí, gente, ó, tá o site do alto padrão aviamentos. Tudo que eu tô usando na aula de hoje, você vai encontrar lá no site. Porém, você precisa fazer um breve cadastro, tá? Porque às vezes, às vezes, a gente consegue colocar algum cupom de desconto, né? Aí você faz lá, enche o seu carrinho de coisas, e aí vê o que você quer, compra a quantidade que quiser, né? Frete pra Suíça o Deste é diferenciado. Então, alto padrão aviamentos, tá? Faça a sua inscrição lá no site, que vocês não vão se arrepender, tá? Lá no site, gente, muito mais barato do que em muita loja por aí, tá bom? Então, às vezes, alguns produtos, por exemplo, como o Big Cores, que ele é bem grandão, dois quilos de barbante, ele, às vezes, ele entra em promoção, tá? Então, fiquem atentas aí ao alto padrão aviamentos. Sempre você vai ter, é... Se você não encontra o produto que você quer, lá na hora, eles... Pretinha, sai daí! Eles mandam um e-mail pra você, se você cadastrar... Você vai cadastrar o seu e-mail, avisando que o seu produto chegou. Então, é bem bacana, tá? Obrigada, Tia Cida! Tô acabando aqui já. Deixa eu ver quanto é que tá aqui esses... Gente, 900 compartilhamentos? Faltam 200? Bora meter esse dedo no compartilhamento pra vocês ganharem esses produtos, porque senão vai ficar pra mim, hein? Tá? Vai ficar pra mim. Luana, eu não quero saber. Eu não vou mandar. Luana, não vamos mandar. Vai ficar pra mim, ó. Eu tô acabando aqui. Tô acabando aqui. E aí, a gente vai fazer pergunta secreta. Então, tudo que eu tô usando aqui, tá? E os outros produtos da Supremo também. Cola de silicone, agulha, tesoura, agulha de tricô. Bom, enfim. Tudo, tudo, tudo lá no Auto Padrão Aviamentos, tá bom? E bora lá curtir o Instagram da Supremo e o Instagram aqui da Titia, né? Que é arroba Supremo Fios e arroba Keila Hispano Crochê, com T no final. Coloca Keila com dois L lá no Instagram, que você já me acha. Fátima, estou fazendo um suplá e o porta-copos, tá? Já vou mostrar pra vocês. Já tô acabando aqui. E aí, gente, ó, falta... Olha só, tá acabando. Tá acabando e eu quero ver esses 1.100 compartilhamentos, vocês ganharem presente, hein? Bora com... Vamos, Edilene. Vamos, Edilene, ganhar presente? A pretinha tá mexendo em tudo aqui. Meu Deus do céu. Ó, cheguei aqui, como eu disse, eu não vou colocar aqui no meio, não. Eu vou direto pra cá, ó, pra bolinha, que fica entre o último pontinho e a bolinha, ó. E vou fazer três correntes, dois pontos altos. Tamo chegando, gente? Olha que eu tô acabando aqui o negócio. Eu vou explicar pra vocês de novo como fazer ele maior, ó. Venho aqui, onde eu comecei, ó, o ponto tombadinho. E eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui, ó. E mais um baixíssimo pra gente finalizar a nossa peça de hoje. Corto aqui com a tesoura, que veio de lá do alto padrão, que eu também tenho, tá? Você também pode ter a sua. Tesouras maravilhosas. Gente, ó. Então, claro que depois você vai aí... Deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Ficou igualzinho a peça grande, ó. Tá? Ó, que bonitinho, gente. Olha que gracinha. Ó. Mas, gente, a pretinha tá lá na minha estante. Lá em cima. Ela tá me desacatando hoje. Preta, sai daí, pretinha. Meu Jesus Cristo. Ó. Olha que lindo que fica, gente. Olha que lindeza. Ó. Olha só, com essa cor aqui. Hum? E não é difícil, hein, gente? Ó. Aí, o suplá... Deixa eu tirar aqui. A xícara da minha mãe. Ai, ai. Eu já me apossei dessa xícara, porque eu só trouxe essa, sabe, gente? Ó. E, gente, essa porcelana aqui é ximite, tá? Meu Deus do céu. Se isso cai, quebra, eu amanhã eu fico sem cabeça. Ó. Aí, aqui, o suplá. Ó. Deixa eu aumentar aqui pra vocês verem, ó. Olha que lindo que fica também esse jogo de suplá, gente. Olha. E a pretinha. Não sei se vocês estão ouvindo. Já a crochê tá mandando corações. Ela tá comendo a caixa, gente, que tá cheia de barbante, né? É, Francisca, por favor, não coloque emoji, minha flor, tá? É... Então, gente, fica muito bonito. E o que que você faz pra aumentar esse suplá? Pra ver... Ó. Ó, por exemplo, você já tem o suplá e o porta-copo, certo? Você pode fazer um jogo de cozinha completo. Você pode fazer o seguinte, você pode fazer o caminho de mesa. Porém, quando você for fazer as duas metades, você tem que fazer a metade, que essa última carreira cheia, tá? Tem que estar... Tem que ser contada... É... Ímpar, tá? Como eu ensinei pra vocês. Vocês vão começar a contar a partir dessa aqui, ó. Onde tem os três... Os três... É... Leques, tá? Então, uma carreira cheia, uma carreira vazia. Uma carreira cheia, uma carreira vazia. Então, vocês vão contar as carreiras cheias. Porque essa aqui, se você olhar, ó, tem um buraquinho, é vazia. Então, a próxima é cheia. Então, ó. Aqui eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco carreiras cheias. O suplá, eu fiz com sete. Se você quiser fazer um caminho de mesa, você pode fazer com quinze, vinte e cinco cada lado, tá? Tem que ser sempre ímpar pra dar certinho aqui, ó. A união, tá? Do nosso biquinho, ó. Pra fazer, ficar um biquinho de cada lado, ó. Certinho no triângulo, tá? Então, gente, foi isso. A nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Tá, Maria do Carmo? Ela, gente, eu não, eu vou, eu, olha, pretinha, eu não tô acreditando que você tá aí, não. Olhando pra mim com essa cara deslavada de quem tá aprontando, ruendo tudo e me olhando com essa cara. Gente do céu! Essa gata hoje tá impossível. Vamos ver como é que tá o compartilhamento hoje? Gente, novecentos e oito, ó. Eu vou lendo aqui os comentários de vocês. Vocês vão ser super biônicas agora e vão chegar aí nos mil e cem compartilhamentos pra ganhar, ó. Deixa eu levantar pra vocês. Esse supremo predileto, esse color, esse íris e esse floral. Enquanto isso, eu vou lendo aqui os nossos comentários. A Tina Amaro. Keila, ela quer aprender a fazer crochê. Quer não, Ivani? Quer não, porque quando eu tô aqui fazendo crochê, ela tá se enrolando em tudo, ruendo barbante, ruendo agulha, ruendo tudo. A Sueli Silva falou que tá lindo. A Olga, gostei de montão. Gratidão sempre. Gratidão sempre. Beijocas, muitas. Obrigada. Sandra Paz, amei. Mostra essa pretinha pra gente, gente. Eu vou ter que mostrar. Enquanto isso, como é uma live aula e a gente tem essa liberdade, eu vou mostrar a pretinha que vocês estão pedindo. E logo eu faço aí a brincadeira pra vocês. E enquanto isso, vocês vão fazendo aí o... Vem, que gorda. Vem, que gorda. É gorda, gente. Ela é gorda. Ela é muito gorda. Ela é muito gorda. Ai, ai, peita, peita. As meninas querem ver você. Não, 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 não. Sobe aqui. Sobe aqui, sobe. Gente, ela é muito grande. Olha ela aqui, ó. Petinha. Dá oi pras meninas, petinha. Oi, peita. Peita. Peita da mãe, gente. Eu sou peita da minha mãe, eu. Aqui, ó. Antigamente, aparecia a Leia, que é da minha mãe, né? Essa daqui é minha mesmo, ó. Essa gorda aqui. Vai descer agora, ó. Ei, preta. Não, ela veio pro meu colo, gente. Vai deitar no meu colo. E daqui ela não sai. Então, essa é a pretinha, gorducha, minha companheirinha. Ah, não, Edilene. Minha filha, gente, quem doa filho? Né? Não pode doar filho, não, gente. A pretinha é minha filha. A Sueli Silva, amei essa aula, eu quero mais. Ai, mãe, Darth Vader, tadinha da minha filha. Ana Paula, que linda, parece o meu Perseu. Gente, eu adoro, minha filha. Tem duas aqui. Tem a pretinha, que o nome dela, na verdade, é Leia, viu, mãe? É do mesmo filme, mas não é o Darth Vader, não. É a princesa Leia. E tem a Manuela, né? Que é da Karen, que ela só vem perto de mim quando ela quer comer. Não, mãe, a pretinha se chama Leia. A Luna é sua, foi isso que eu disse. Gente, vamos ver como é que tá aqui o negócio. 912, vamos chegar, gente? Vamos chegar em mil? A Leila tá falando também, eu tenho uma também, a Mila, muito fofa. Eu tenho uma, o nome dela é Bela. Vamos chegar em mil, gente? Vou dar dois minutos, ó. Cada uma de vocês compartilharem mais duas vezes. A gente chega, gente, pra vocês levarem esse kit maravilhoso. Bora lá? Vamos, oi, Tânia Margot. Tudo bem? Um beijo pra você. Vamos lá, gente? Já tô pensando aqui no que eu vou conversar com a Luana. Se ela aceitar, vai ser uma coisa muito legal pra vocês. Já vou adiantando. E também, tô pensando na pergunta secreta. Leila, querida, não coloque emoji, tá? Porque senão a live fica pesada. E trava, exatamente como a Margarete tá falando agora, que travou. Né? Então, gente, bora lá. Bora chegar nos mil. Bora chegar nos mil. Vamos lá. Só mais um pouquinho, gente, pra vocês ganharem aí esse kit lindo, hein? A Ivani Murilo. Lindo, amei. Sou de Guarulhos, São Paulo. Eu quero esse kit. Olha, tá bem pertinho de mim, hein, Ivani? Sou sua vizinha aqui. Ah, meu Deus, Edna, esse ano, perdinha gatinha, ela tinha 12 anos e se chamava Judy. Virou estrelinha, ó. Virou anjinho, né? Já era um anjo agora. Tão triste quando isso acontece, mas, gente, acontece, né? Então, ó, não coloquem emojis porque tá caindo a live. Fátima já compartilhou duas vezes, querida. Compartilha mais duas pra gente chegar aí já nos mil. Aqui na minha cidade não tem Supremo. Olha aí, Tânia, entra em contato lá no site da Supremo ou entra em contato com a página da Supremo que eles vão te dar o telefone, tá? Pra você ver aí se tem algum representante perto, tá bom? Chamei minhas vizinhas para assistir comigo de Santarém do Pará. Vizinhas da Sueli Santos, Silva Santos. Sejam bem-vindas aqui à página da Supremo Fios. Nós temos aula toda segunda-feira, às duas horas da tarde. Então, este horário já é o nosso horário, né? Já é a nossa... toda essa empolgação acontece, sim, toda segunda-feira. Toda segunda-feira tem presente, toda segunda-feira tem uma peça nova, né? Então, sejam muito bem-vindas. Ivani, cadê o nosso boletim? Quantos Supremo lovers entraram hoje? Quantos se inscreveram? Bora lá! Eliana Japa, interior de São Paulo. São João da Boa Vista. Olha, já fui a São João da Boa Vista. Meu pai morava aí, eu fui aí uma vez. Maria, ô minha gente, vamos colaborar sem emoji pra não cair a live agora no final. Correu tudo tão bem, não é? É verdade. Tânia Margot, não faço nada nesse horário, só assisto a live. Obrigada, minha flor. A Edilene, hoje a Maria, a netinha dela, nos abandonou. É porque a Maria, gente, a neta da Edilene, ela é tão querida, ela assiste as minhas lives, aí depois ela pega o celular da avó dela e ela fica me imitando. Aí ela fica, boa tarde, gente! Igualzinha, a Edilene uma vez me mostrou um vídeo, ela me imitando lá, fazendo os crochês da avó e falando igualzinha a mim. Então, um beijo, né, pra Maria. Uma graça de menina. Vamos lá pro boletim da Ivani. 101.866 seguidores, 946 compartilhamentos. Gente, só faltam 50! Só faltam 50! Bora, gente, ganhar esses quatro produtos, gente! A Mari Costa, sou de Sorocaba. Gente, falo muito? Falo mesmo! A nossa aula tem interatividade. Falo com as meninas, falo com todo mundo, a gente conversa, a gente bate papo. Uma me fala que a gatinha morreu, a outra daqui a pouco, se não for um aqui que eu conheço, vai começar a falar que fez bolo, que fez pão, que fez, né? Não vou nem falar o nome porque eu acho que a carapuça já serviu pra ela, porque ela fala que fez bolo, que ela fala que fez... Ela tem a coragem de me marcar lá no fã clube e me mostrar que ela tá fazendo torresmo, gente! Torresmo! Eu nem vou falar nada, Rose! Ela riu porque ela sabe que a carapuça serviu! Não foi, Rose! Eu nem falei o nome! Ela riu! Ela tem a coragem, gente, de me marcar em pleno domingo, me mostrando que ela tá fazendo torresmo, gente! É uma coisa que eu falo assim, gente, não é possível! Essas meninas querem me matar, não é possível! Roseli, boa tarde de Londrina, no Paraná! Pois é, Tina, é difícil! E tava bom o torresmo, olha, e nem mandou pra mim! Vamos lá, gente, ver quanto é que tá nossos compartilhamentos! 958, faltam 42! 42! Tá, 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 42! Tá, 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 vamos chegar? Vamos chegar, gente, 42 cada uma de horas? Estamos em 141 olhinhas, cada um compartilha mais uma vez, a gente chega e a gente faz a brincadeira! Vamos? Olá, tenho a loja dos meus crochês em Rondônia! Você que está em Rondônia, a Rosene tem a loja de crochê! Então, vai lá na loja de crochê da Rosene, comprar os crochês da Rosene, e vai lá admirar o trabalho da nossa amiga artesã Rosene! Tá bom? Olha aí, Rosene, recado dado, hein? Meire Moraes vai fazer bolo de Niver na quarta, se não, olha, se não vinha um pedaço pra mim, eu não quero nem saber, gente, eu vou, obrigada! A Tânia Margô, a melhor videoaula e a melhor professora sabe interagir maravilhosamente bem com nós, de Uberlândia, Obrigada, Tânia, um beijo pra você, que o restinho da sua segunda-feira seja abençoado, o resto da semana também, Rosene de Jesus está com cliente e fica difícil compartilhar, mas sabe que a carapuça serviu, não é verdade? Então, gente, eu falo o mesmo, eu brinco o mesmo, a Supremo nos dá essa liberdade, por isso que a nossa live e aula sempre é animada, sempre é descontraída, as meninas conversam, as meninas falam, eu falo com as meninas, então eu falo muito, tem gente que fala que é chato, não posso fazer nada, eu tenho que agradar quem gosta de mim, a quem eu gosto, a quem me faz bem, porque eu já estou aqui há quase quatro anos e elas me seguem a esse tempo todo, quer dizer, tem gente que me segue aqui, acho que desde quando eu nasci, na verdade, né? Jó Crochê, sou da Paraíba, e disse, estou fazendo um bico, num tapete redondo de lã, só de pontos altos, de 90 centímetros para a escola, barãozinho onde trabalho, olha que legal, Meire Moraes, seu nível, parabéns, minha querida, Sueli, você é 10, professora, obrigada, gente, vamos ver, estamos chegando, gente, faltam 19, meu Deus, agora é a hora que eu começo os mini infartos, né, Luana? Eu começo os mini infartos, eu começo a ficar suada, né, a Sandra Paz falou que está fazendo o caminho de mesa, depois faz esse, Sandra, como caminho de mesa, porque fica maravilhoso, tá? Ai, gente, está me dando um negócio, um calor, está chegando nos mil, já pensou, gente, em uma live compartilhada mil vezes? Ai, meu Deus do céu, Wanda Hit, perdi a aula hoje, mas estou aqui, Wanda Hit, você, depois assiste, é, minha mãe não pode correr, fica quietinha aí, senão, a gente já sabe o que acontece, ai, ai, deve ter diminuído, mandei uns 20 SMS, ixi Maria, eu nem consegui ler, gente, faltam nove, nove, vamos fazer a contagem, Vani? A Sátima está dizendo, gosto de gente, como você, sou igualzinha, gente, sou assim, exatamente assim, quem me conhece pessoalmente, né, muitas meninas aqui, já foram na Mega Artesanal, já tiveram contato comigo pessoalmente, sabe que eu sou assim pessoalmente, então, eu não consigo fazer uma personagem aqui, do jeito que eu sou aqui, eu sou na minha vida, eu sou na minha casa, eu sou com a minha mãe, eu sou com o meu irmão, né, com a minha filha, com as minhas gatinhas, que são minhas plantas, eu converso até com as plantas, eu converso com meus crochê, eu converso com meus amigurumi, eu converso com todo mundo, então, eu sou assim, falo mesmo, falo à vontade, a Suprema me dá essa liberdade, né, Luana, a Luana me dá essa liberdade, acompanha as nossas lives, pra que tudo dê certo, toda semana, agradeço muito a Luana, gosto muito dela, uma florzinha de menina, e a Tina Mara tá falando pra eu, não mudar nunca, mas gente, como é que a gente muda, a gente por dentro, não dá, né, não dá pra mudar, é a essência, né, a professora Keila é muito linda, a Edilene é muito fofa, a Edilene, toda vez que me encontra, me dá um presentinho, gente, a Edilene é minha cheirosa, todas as minhas seguidoras lá do meu, do meu fã clube, são minhas cheirosas, né, vamos lá, gente, deixa eu ver, eee, supremo, olha os rojões, olha as palmas pras meninas, eee, mais de mil compartilhamentos, bora subir os corações, vocês são demais, é mulherada e meninaiada que eu não aguento toda semana, eita, mulherada e meninaiada que o Dani também tá aí assistindo, que são demais, são, olha, eu não tenho o que falar, vocês sabem que eu não tenho o que falar, né, vocês são perfeitas, vocês são demais, vocês são porretas, que é pra falar logo, né, aí, supremo, chegamos, Cássia, minha querida, não coloque emoji, senão vai cair, a gente não vai conseguir fazer, o sorteio, pelo amor de Deus, então, eu agora vou fazer a pergunta secreta, pra vocês levarem os quatro produtos pra casa, que eu fico tão feliz quando isso acontece, que vocês fazem isso aí, que vocês vão ganhar tudo, gente, vocês não sabem, olha, esse montão de coisa aqui, tudo pra vocês, não vai ficar pra mim, não, ó, então assim, vou fazer a pergunta, eu estou logada como Supremo Fios, como vocês já sabem, as novinhas ainda não, estou logada como Supremo Fios, eu vou explicar como funciona, a nossa brincadeira secreta, eu vou escrever valendo, o valendo vai aparecer aqui, aqui, no celular, esse é o celular da verdade, onde eu falo com vocês, o valendo vai aparecer aqui no feed da nossa, da nossa live, a primeira resposta correta, abaixo do meu valendo, não é no seu celular, não é no meu celular aqui, que eu estou gravando aqui em cima, não, é neste celular, então não tem o que depois reclamar, as meninas já sabem, é no celular da verdade, quando eu falar valendo, eu ainda não falei, Maria Regina, tá, vocês já estão até respondendo, então as respostas que vêm agora, já não valem, então assim, a primeira resposta, abaixo do meu valendo, é a resposta correta, Nossa Senhora do Delay, que abençoe vocês, que dê tudo certo, que o Delay hoje seja abençoado, eu vou fazer a nossa pergunta, e a primeira que responder, vai ganhar o kit de hoje, vamos lá, deixa eu fazer a nossa pergunta, deixa eu ver aqui, o que eu vou perguntar, já sei, prestem atenção meninas, com quantas correntinhas, nós começamos o nosso trabalho de hoje? Olha o nosso valendo aqui, com quantas correntinhas, nós começamos o nosso trabalho de hoje? Ó, o nosso valendo tá aqui, a Sandra Paz respondeu, antes, tem que ser abaixo, tá? Ó, Rose Jesus, cinco correntes, tá? Cinco correntes, abaixo do nosso valendo, tem que ser abaixo, não acima, já estavam respondendo antes, deixa eu perguntar, o valendo apareceu, e a minha querida Rose Jesus, que fica lá me afrontando com os negócios dela, ganhou, então Rose, dá um cheguinho lá aqui na página, tá? Dá Supremo, fala com a Luana, que você vai ganhar aí, ganhou o kit de hoje, parabéns pra você, um beijo, tá? Vocês são, ó, vamos conferir, gente, ó, meu valendo está aqui, ó, meu valendo, aí colocou, três e meio, a Sandra Paz, Bem Miquet, a Leia, a Leia seis, a Giovanna Bem Miquet, a Liciane Collor, a Nanda Crochê, Bem Miquet, Cainara, três vírgula cinco, e a Rose, número cinco, foram cinco correntinhas, gente, se vocês quiserem, depois vocês podem visualizar lá no comecinho do nosso vídeo, gente, muito obrigada, vocês são fenomenais, vocês são maravilhosas, vocês são tudo de bom, vocês são aquelas pessoas que realmente me deixam feliz na segunda-feira, porque a minha segunda-feira não tem mais sentido nenhum sem vocês, tá? Então, muito obrigada, obrigada Supremo, por estar aqui, né, por eu estar aqui na Supremo, já vai fazer quatro anos, quatro anos, e espero ficar muito mais, porque eu amo a Supremo de paixão, amo os produtos, amo as pessoas da Supremo, eu amo a família Supremo, eu amo a nossa família de segunda-feira, que se formou uma família pretinha, lá vai ela, gente, na caixa, eu amo a família que se formou, né, porque nós somos uma família na segunda-feira, né, então, um beijo pra vocês, um beijo pessoal da Supremo, Lu, um beijo, manda meu carinho aí pros meninos da Supremo, pro seu Edson, pro seu Rodrigo, né, pra todo mundo, pro, pro, pro seu Rafael, pras meninas que trabalham com você, tá, manda um beijo aí pra todo mundo, é, e diga, repasse que eu sou muito, muito feliz na casa que eu estou hoje, tá, e com a nossa família, beijo, beijo, até segunda-feira que vem, aproveitem a segunda, o resto da semana, e na segunda-feira que vem, a gente se vê, se Deus quiser, e ele vai querer, então, se cuidem direitinho, fiquem em casa, né, bonitinhas aí, fazendo o seu crochê, não vai sair, não vai aglomerar, né, vamos fazer bolo, vamos fazer pão, e vamos ficar em casa, beijo, gente, tchau, meus amores, tchau!